CD Expert, o primeiro festival de games no Carrefour Center Norte, você não pode perder. É isso aí, a maior editora de games do Brasil tá querendo você aqui no Carrefour Center Norte. Ó, quer ver que loucura que eles vão fazer? Você vai encontrar títulos completos aqui ó, vai o game e tudo mais, a partir de R$ 1,99. Tem vários títulos, aí tem essas promoções incríveis, também você vai ter preço especial aqui. E olha só, você faz economia, leva o título que você tá querendo e vai ter de tudo, ação, infantil, aventura, RPG, né? São mais de 200 títulos à escolha. E a campanha Natal Sem Fome, se você não quer nem gastar dinheiro, um quilo de alimento... Ou brinquedo... Ganha um game completo. Na faixa. CD Expert, festival de games no Carrefour Center Norte, todos os dias, né? Sim. Até as 23 horas, pra mais informações... www.cdexpert.com.br Não perca!